Salve, salve, rapaziadinhas! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao rap do Grinjo do canal Flash Beats, mano. A pantera imbatível. Mas, antes de tudo, como de praxe, quero agradecer a vocês. Já batemos 64.500 inscritos no canal, tamo quase passando já. Muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Eu sou muito grato a vocês, tipo, de verdade, do fundo do meu coração mesmo, mano. Tamo junto, cara. E lembrando, temos 5 vídeos de assim, de anão aqui no canal. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante porque você recebe na hora a notificação de qualquer vídeo novo que eu posto. E me ajuda muito no encaixamento do canal. Segue no Instagram, segue na roxinha, entra no nosso servidor do Discord. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Link original reagido na descrição do vídeo. E, dito isso, vamos pro rap. Então, vamos que vamos. Eu já tô com o meu fone, rap do Grinjo de Bleach, a Pantera imbatível. Flash Beats, produção WB, em 3, 2, 1, play. Ai, ai, ai. Eu vi que o Grinjo tem alguma ligação com o Kyoha. Que eu vi ele se referindo ao Grinjo naquele rap lá do Nico do Kyoha. Espada número 4. Não creio que tenha alguma ligação. Pressão espiritual, como eu extinto animal, força bruta anormal. Ele sabe quem sou, uma fera, um mostrou, pra ti agora acabou. Pois chegou o Grinjo. Eu sou uma fera, sabe que seu medo contra mim se prolifera. Você não vai resistir as garras do Grinjo. As garras de uma pantera, frente ao meu sério, de curta distância. Ninguém sobrevive a dor que te causa. Eu evolui meu poder, alimentando da minha própria razão. Nossa, ele é real que vira uma pantera. Nossa, ele é seu cacete, antigo. Espera, o quê? Perdão, gente. Essa parte eu não peguei. Ainda no número 6. Eu acho que eu já ouvi esse verso, mano. Esse pá que foi no rap do Aomni, mano. Porra, faria sentido, porque também é uma pantera, tá ligado? Grasmas. Deixar a batalha coberta de sangue. Pra que a batalha que tenha mais graça. Cure o Itico pra continuar. Quero diversão e meias e combate para que você não me fazia. Às vezes, só vencer não é o bastante. Não tem graça se você não humilhar o adversário. Eita porra. O lolzeiro sabe disso. Tô lá do lixo. Tô lá do lixo. Tô lá do lixo. Acertando o russo aos pontos vitóis. Esse felino é o Neji. É o Neji? A força que emana de uma aura desumano inevitável. Só derrota frente ao poder da minha lâmina. Tão entediado uma batalha com alguém fraco. Então vou com as minhas garras para aumentar a dinâmica. Força de vontade preparada pro combate. Você não faz nem ideia do concreto a minha estamina. O que serve o inimigo procurando uma abertura. Ataca com velocidade que você nem me acompanha. E o braço para acabar com você. É a hora da minha revolta para derrota acontecer. A força apresente em mim mesmo. Ninguém poder aconter quando a ponte era. Tá em casa. Melhor sendo se meter por você dentro. Meu Jesus. O cara não para. Você será derrotado. No fim, será humilhado frente às garras da Pantera. Você será devorado. Volta até eu ser o mais forte. Kurosaki é hora da sua morte. Você está presente antes da força de uma nova era. Pois eu sei que você não resiste às garras de uma Pantera. Eu sei o que você está acontecendo antes da minha metres. Merda! Cacete, mano Vou falar pra vocês Pera aí, já falo Aí Mano, vou falar pra vocês Foi um, eu acho que foi um dos melhores raps do Flash Beats Que eu já escutei esse som aqui, mano Porra, muito zica, velho Mano, uma coisa que eu gostaria de perguntar, velho Tipo, tem espada número 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Pelo que eu saiba, né Só que tipo assim É... É em qual ordem? O número 1 é o mais forte Ou o número 6 é o mais forte? Na real que eu nem sei se vai só até o 6 Pode ter mais, tá ligado? Mas eu gostaria de saber isso, velho Porque daí, tipo, daria pra saber Qual que é mais forte O Grinjo ou o Kyoha Porque tem aquele verso lá Da música do Nico Você não vai derrotar a gente Porque eu sou apenas o número 4 Alguma coisa assim Se... Falando com o Ishigo, tá ligado? Então Eu gostaria de saber disso, velho Me expliquem, por favor, aqui nos comentários Que eu ficaria eternamente grato a vocês, mano E, mano Vou falar pra vocês Eu gostei demais dessa música De verdade Porque, assim É... Tem muita coisa sobre Bleach Que eu não conheço Sabe? Tipo, principalmente esses nomes aí Tipo, arranca Anca Pelo que eu vi ali Ele falou alguma coisa Adchi Alguma coisa Que eu não entendi também E, cara Eu quero muito começar a assistir Bleach Tá ligado? Porque parece ser um anime Extremamente interessante Só que umas pessoas me disseram Que, tipo, nem é tão bom Porque tem muito filler Mas eu tenho quase certeza Que eu vou gostar Por causa do... Como que eu posso dizer, velho? Da história Do contexto do anime Tá ligado? Tem, tipo, Shinigami Tem os lances de Hollow Sabe? Tem várias organizações Isso eu acho muito da hora Sabe, cara? Todo anime que é mais, tipo Complexo Entre aspas Eu gosto Sabe? Inclusive, cara Eu quero muito assistir Aquele anime Monster Que o Enigma fez um som sobre Pelo que eu vi Tem 70 e poucos episódios Eu tentei assistir O episódio 1 Só que eu não curti tanto Porque ainda não apareceu O Johan Sabe? E eu quero muito Ver ele Como que ele é, sabe? E eu não sei Em qual episódio Que ele começa a aparecer Porque eu só vi aquele Enigma Até agora Que é aquele médico, sabe? E eu tô muito curioso, velho Vou dar mais uma chance E começar a assistir Monster De verdade Porque eu tenho quase certeza Que eu vou gostar Inclusive, já tô quase Terminando o Classroom of the Elite Também Que eu tô gostando muito, velho O Yano Code É simplesmente genial, cara Mas falando um pouco da música Como eu já havia dito Esse foi um dos sons Do Flash Beats Que eu mais gostei Por causa do jeito Que ele cantou O Speed Flow dele Foi um Speed Flow Longo pra cacete Que eu não sei Como que ele faz isso, mano Eu não sei se ele separa Por, tipo, cada etapas Sabe? Do Speed Flow Não sei se tem corte nisso Se ele cantar tudo direto O cara é realmente um monstro O beat também ficou muito bom A mixagem ficou perfeita A edição ficou super top, velho Meus parabéns Tampo, muito zika E no memo Estão de parabéns, cara Mas enfim, rapaz Esse foi o vídeo Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Lembrando Temos cinco vídeos Dia sim, dia não Aqui no canal Então deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Isso é muito importante Porque você recebe na hora Qualquer conteúdo que eu posto E me ajuda demais No engajamento, velho Me segue no Instagram Melhor forma de falar comigo Me segue na roxinha Entra no nosso servidor do Discord Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros Repetidos pra eu reagir E é isso, mano Tamo junto Afeição brabo Até o próximo vídeo Falou E é isso, mano